Tudo bom, pessoal? Esse vídeo de hoje aqui é pra trazer uma notícia pra vocês. Eu fiquei um pouco preocupado. Eu li no G1, eu vou deixar a notícia do G1 aqui na descrição do vídeo pra vocês lerem sobre essa questão de 150 brasileiros detidos por dia na fronteira do México com os Estados Unidos, tentando entrar ilegalmente, tentando atravessar a fronteira dos Estados Unidos ilegalmente com coiotes, com esquemas ou através de grupos aí, atravessando toda a questão ali de riscos e perigos e tudo mais, inclusive com crianças. Quando eu li essa reportagem, eu fiquei bastante preocupado. Fui levantar alguns dados aqui pra vocês. Achei dados até piores, na verdade, porque o próprio DHS declara que são 163 brasileiros detidos por dia. Não são 150, são 163 detidos por dia. Eu achava que o número era grande com 150. Na verdade, o número é um pouco maior. São 163 brasileiros tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos por dia. Se vocês tomarem, só pra vocês terem a ideia da proporção disso, se vocês pegarem uma cidade pequena do interior de São Paulo, por exemplo, Vinhedo. Vinhedo, que é uma cidade, praticamente uma cidade dormitória, muita gente trabalha fora, volta pra Vinhedo pra dormir, é uma cidade de muito bacana, de uma qualidade de vida muito legal. Ali, Vinhedo, se eu não me engano, tem 30 mil habitantes, mais ou menos, né? Então, se vocês colocarem isso num número, é praticamente uma Vinhedo que entra por ano dentro dos Estados Unidos por via ilegal somente de brasileiros. É uma cidade por ano só de brasileiros, que é formada dentro dos Estados Unidos, de brasileiros ilegais que estouraram fronteira. Fora aqueles que ficam em overstay, fora aqueles que entram como turismo e acabam ficando, fora aqueles que entram como turismo, mudam pra estudante e depois acabam parando de estudar e acabam ficando. Então, nós estamos falando só de brasileiros que entraram realmente de forma irregular, ilegal dentro dos Estados Unidos. Isso é um perigo gigantesco. Eu vou trazer outros números aqui pra vocês. De janeiro a maio, ou seja, foram cinco meses, tá? Em cinco meses, tentaram entrar 22 mil brasileiros de forma irregular. Só de janeiro a maio. Quer dizer, em um ano, vai dar praticamente 50 mil brasileiros tentando entrar de forma ilegal. Mais um número pra vocês terem ideia aqui. Em 2019, tentaram entrar 18 mil. Este ano, tá? Em 2019, durante o ano inteiro, tentaram entrar 19 mil brasileiros, ilegalmente. Neste ano, em cinco meses, já tentaram entrar 22 mil brasileiros ilegalmente. Se vocês forem pensar, isso é realmente desesperador. Porque eu falei pra vocês em alguns outros vídeos que lá pra 2016, 2017, 2018, a gente via que as pessoas que tentavam chegar nos Estados Unidos eram pessoas, assim, de classe média, classe média alta ou classe alta, que tentavam chegar já preparadas, já estruturadas, pensando no que elas iam fazer dentro dos Estados Unidos, que tipo de negócio elas iam abrir, qual seria a fonte de renda legal dentro dos Estados Unidos, com autorização de trabalho. Muitos clientes que eu fiz, muitos processos de vistos E2, muitos processos de vistos L, já saíam do Brasil com tudo estruturado nos Estados Unidos, saíam já com o negócio aberto nos Estados Unidos pra chegar e começar a trabalhar legalmente, com o visto E2 estampado no passaporte, com o visto L estampado no passaporte, com autorização de trabalho já realmente feita. E isso fez com que essas pessoas, obviamente, seguissem um rumo diferente. De 2019 pra frente, a gente começou a perceber que todo mundo queria sair do Brasil. Não era só a classe média, a classe média alta, não eram só as pessoas mais qualificadas que acabavam querendo sair do Brasil. Todo mundo queria sair do Brasil por diversas razões. Econômicas, financeiras, insegurança pública, expectativa de melhoria, perspectiva de educação pros filhos. Isso todo mundo quer, né? Não é só o rico que quer que o filho tenha uma perspectiva de vida melhor. Todo mundo quer que os filhos tenham uma perspectiva de vida melhor. E essas pessoas começaram a querer sair do Brasil. O grande problema é que o Brasil não tá só perdendo a mão de obra intelectual, a mão de obra qualificada, aquela pessoa que tem uma qualificação melhor, que tem uma graduação, que tem um sucesso na vida, que tem uma empresa bacana. Ele tá perdendo também a força motriz, que é a mão de obra, né? É aquela pessoa que põe a mão na massa e faz a coisa acontecer. O Brasil está perdendo essa pessoa também pra muitos países, não só pros Estados Unidos. Muitos países estão recebendo essas pessoas e essas pessoas querem realmente chegar pra ralar, pra trabalhar, pra fazer a coisa acontecer. Mesmo querendo entrar de forma, no jeitinho, que eu sou totalmente contra, eu não gosto disso, porque eu acho que quando essas pessoas tentam entrar desta forma, elas acabam impactando em todos os outros lados. Ou você acha que 22 mil brasileiros tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos não vai impactar no seu visto de turismo na hora que a gente for analisar? Você acha que ele não vai pensar, poxa, essa pessoa aqui tá tentando ficar nos Estados Unidos. Você acha que não vai enrijecer pra solicitar um visto de turismo? Você acha que não vai enrijecer pra solicitar um visto de estudante? Você acha que não vai enrijecer 30 vezes mais pra fazer uma solicitação de mudança de status pra visto de estudante já dentro dos Estados Unidos? Você acha que isso não vai ficar muito mais difícil por ser brasileiro e por causa desses números que estão sendo mostrados aqui? Então isso acaba impactando na vida de todo mundo. Então eu acho que eu sou contra isso, né? Eu acho que é um pensamento... As pessoas que estão querendo sair de forma ilegal, elas estão desesperadas. Essa é a realidade. Mas elas não estão pensando que isso pode trazer uma consequência ruim pra elas, porque elas podem ser pegas e aí vão ter uma série de outros prejuízos, como elas podem também ter uma outra situação de impactar de uma forma maior em todos os outros que não tem nada a ver com isso, né? Eu lembro de ter visto um vídeo de um youtuber. Na verdade, eu vivi dois vídeos dele. Eu não costumo falar nome das pessoas aqui porque eu acho que todo mundo aí cria aí uma série de imagens de ah, não, você tá defendendo um, você tá defendendo o outro, você tá protegendo ele. E eu não gosto muito dessa coisa, né? Então, mas eu vi dois vídeos deles que eu achei muito bacana. O primeiro vídeo, ele fala sobre as pessoas se planejarem, como as pessoas se planejam, né? E ele fez uma crítica muito bacana, porque ele fala assim, olha, às vezes as pessoas se sujeitam a pagar 10, 20 mil dólares pra um coiote pra atravessar ilegalmente pros Estados Unidos. Com esses mesmos 10 ou 20 mil dólares, essa pessoa poderia fazer um curso, poderia se programar, poderia se estruturar, poderia contratar um headhunter pra que esse headhunter achasse um trabalho pra ela, oferecesse uma vaga. Nessa vaga, ela solicitaria um EB3, por exemplo, e ele usaria esse dinheiro que ele tá dando pra um coiote, que é um criminoso, ele usaria esse dinheiro pra entrar legalmente dentro dos Estados Unidos como autorização de trabalho. Então, essa pessoa que tá gastando dinheiro com um coiote, ela está jogando dinheiro no lixo. Essa é a realidade. Ele falou isso e eu achei muito bacana. E num outro vídeo, ele faz também uma nova crítica sobre essas pessoas que entram ilegalmente, são pegas e vão pras prisões do ICE, né? E aí ficam reclamando dentro da prisão do ICE, dizendo que não, a comida não está satisfatória, a cama não está macia o suficiente, eles não estão tendo liberdade pra ligar pras famílias ou pras casas e tudo mais. Poxa, a pessoa cometeu um crime, né? Ela ainda quer reclamar da forma com que ela está sendo tratada dentro da prisão onde ela cometeu o crime e foi parar lá por opção própria, na verdade. Esse não é um crime que a pessoa aconteceu sem querer, foi sem querer. Não, ela saiu do país dela, ela contratou um coiote, ela tentou estourar uma fronteira, ela sabia que ela estava cometendo o crime, ela podia ter parado até o momento zero ali de atravessar a fronteira, né? Ela escolheu fazer esse tipo de coisa. E aí, depois, ela fica reclamando, se vitimizando, dizendo que não, eu tenho direito. Como eu digo sempre pra vocês, o brasileiro, ele cresce talvez pela política brasileira, talvez pela própria educação ou falta dela que a gente tem no Brasil. O brasileiro se acha muito titular de direitos, ele se esquece que todo titular de direito também tem obrigações, né? Então, às vezes, a gente precisa pensar um pouquinho nisso. Até onde vai o meu direito e até onde vai a minha obrigação? Eu estou cumprindo a minha obrigação para exigir o meu direito? Isso é uma coisa que a gente precisa colocar na balança e o brasileiro precisa começar a entender esse tipo de coisa, certo? Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês essa reportagem que eu li. Lá tem informação muito bacana, foi muito bem escrita. Parabéns pelo jornalista que escreveu essa reportagem. E eu queria que vocês refletissem sobre isso, que realmente pode ser uma coisa que vem impactando negativamente na nossa estrutura, na forma como o brasileiro é enxergado pela própria imigração. Isso é uma coisa que me preocupa bastante. Grande abraço. Fiquem com Deus. Ótima semana a todos. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.